Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar, Mark, a operação de locação de equipamentos, a mais forte, linha amarela, bobcat, retroescavadeira e por aí vai, da semelhança geral com a Mills, que a gente já teve em portfólio. Nesta semana, a Mark com algum direcionamento de abertura, desculpa, que a gente vai comentar mais para frente, com a compra da Terran, analisada pela primeira vez no IPO, o vídeo que está aqui embaixo na descrição, onde eu comento lá por 17 minutos, se não me engano, mais o ponto a ponto de cada parte da operação, o vídeo com a IPO, o vídeo da IPO costuma ser mais aprofundado justamente para dar uma ideia melhor da operação e poder sempre servir de base. A gente começa com a estrutura acionária, na tela, para o pause, nada que chame a atenção. Na sequência, evolução do preço desde o IPO, a gente tem ali o ponto inicial, justamente o ponto que começa a negociar, a operação com queda de 41% aproximadamente no período. Na época, a gente estava alocado em Mills e via a operação como mais interessante, a gente vê o comparativo do preço das duas desde o IPO da Mark, ou seja, a Mills tem preço para trás daquilo, mas aí está setado para aparecer só a partir do IPO, certo? Então, a partir do momento que começou a ter negociação da Mark, a gente começa a cotar ali também o preço da Mills. A gente teve a zeragem de posição em 9 de setembro de 2022, está nos 10,77. A compra havia sido feita no 16 de setembro de 2020, isso no caso da Mills, está nos 5,26. Não aparece na tela, obviamente, porque antes do período de abertura de capital da Mark, está o lucro ali de 104,75% e a oscilação, a evolução da operação da Mills, claramente aí mais positiva no que tange o preço. A operação, a gente vai comentar aqui da Mark, que está com desconto considerável no preço. Hoje em dia, a operação tem 5,3% do mercado de locação de máquinas e caminhões de apoio, está aí na tela. A operação parece estar em movimento de se desvencilhar da competição, me pareceu ali um pouco incomodada com a questão de ser comparada conscientemente com a Mills durante a teleconferência. Com o movimento da Mills entrando mais forte em linha amarela com a compra da Triangel, que a gente tem analisado no canal, e mais recentemente em pilhadeiras, a gente vê uma expansão da Mills começando a tocar mais forte na operação aqui, e a Mark, com medida mais recente da compra da Terran, 65 milhões pagos por 65% da operação, com a opção de compra do restante de 2019, está justamente tentando ampliar o escopo para poder sair, se diferenciar aí, versus a competição, certo? Porque como a gente vê na tela, a operação da Terran não faz apenas locação de equipamentos, está atuando com um escopo maior, que a gente vê aí desde a parte de mensuração de terreno, até a parte de movimentação efetiva de solo, que a empresa vê como vetor de crescimento, como fica descrito, e mais claro ali na parte, em parte do racional estratégico, certo? A gente tem ali no comunicado essa parte do racional estratégico, que aí aparece claramente a empresa vendo como vetor de crescimento a possibilidade de ampliar um pouco o escopo da operação para novas áreas ali que não se resumam à alocação de veículo e manutenção dos mesmos. Está na tela o atual escopo da Armac, que deixa aí claro o fato de que eles não operam, de que eles operam de forma menos ampla do que a Terran, que está entrando para a operação, e que pode ser justamente uma expansão da forma de operar. Está isso dito, a gente vai a um do diligence, a operação aqui não tem muita coisa para explorar, está a frota com crescimento de 0,2% versus o trimestre anterior, basicamente estável, está aí 7,7% versus o mesmo período do passado. A receita líquida, com uma queda de 2,8% versus o trimestre anterior, 33% de crescimento versus o mesmo período do passado, composta ali basicamente de locação e serviços, a parte de seminópolis é muito pequena, então não é um problema, não vejo a necessidade aqui de ter especificamente a separação de cada um dos setores, eles fazem isso aqui na próxima tela, mas não vejo essa necessidade. O EBITDA total geral no operacional financeiro, crescimento de 1,7% versus o trimestre anterior, 31,6% versus o mesmo período do passado, a margem aqui indo a 46% versus 43,9% do período anterior e 46,4% do mesmo período do passado, algum nível de consistência na entrega. No primeiro trimestre de 2021, durante o IPO, o último dado que a gente tinha pré-IPO, a margem estava em 55%, mas era aproximadamente de 27 milhões de reais, então nada mais do que natural que com o crescimento agressivo da operação eu tenho algum nível de redução na margem, que não é propriamente problemático, mas a gente tem aí um crescimento absurdo. Algumas vezes o EBITDA que a gente entregava naquele período, que já vinha em crescimento contínuo. Lucro líquido de 16%, crescimento de 16,1% versus o mesmo período do passado, a margem líquida ainda 13,7%, uma melhoria versus 11,5% do período anterior e dos 9% versus o mesmo período do passado, a operação cada vez mais lucrativa. E aqui o lucro full, não o lucro líquido caixa, desconsidera aqui, aqui está incluído ali a depreciação. Primeiro trimestre de 2021, a gente tem no IPO aproximadamente margem de 15%, mas novamente o lucro líquido em 8 milhões, o que é absurdamente muito menor do que o lucro líquido entregue. Então claramente a gente tem um crescimento agressivo desde o IPO da operação. Em geral, o resultado é muito positivo, com crescimento agressivo, agressivo desde o IPO, e alguma redução da margem, que é mais do que normal, e forte controle na alavancagem de 3,9 vezes dívida líquida sobrebitida durante o período do IPO, para 2,13 vezes agora, que mostra que o planejamento de aumento da base foi bem sucedido. Na época do IPO, eles tinham ali o planejamento de reduzir a alavancagem com base em crescimento agressivo, sem muita preocupação ali com a dívida líquida, o que eu via como um risco na época, não impossível, mas um risco, está a ser considerado, e eles claramente conseguiram fazer isso. Você tem ali um crescimento da base da entrega do EBITDA muito forte, que vem acompanhado justamente da redução, da mesuração ali de alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA. Então, parabéns para eles, um trabalho muito bem feito. Nada disso se vê refletido no preço, que claramente está muito descontado, está mesmo vindo de diluição mais forte no processo de IPO, a gente tinha ali o pagamento consideravelmente acima da avaliação contábil dos bens da empresa, da operação. E assim, tem algum nível de expertise ali, mas nada que justificasse, se não me engano, 82% de diluição. Eu vejo aumento de escopo para outras áreas ali como fator de risco a ser considerado, mas nada que invalide vagamente a tese, dado a operação entregando agressivamente, muito forte uma evolução de resultado desde o IPO. Não vejo problema em alocação no ativo, a operação entra no radar, mas sem pressa para alocação pela quantidade de ativos já presentes no portfólio em situação de preço versus entrega com ainda maior discrepância. Então, tem o interesse no ativo, é muito possivelmente uma expansão para o portfólio que deve ser interessante no futuro próximo, mas nesse momento a gente tem várias posições ali com discrepância agressiva de preço, sem condições no momento de caixa para alocação e aumento de posição que entram na frente de uma possível expansão do portfólio para a MAC aqui. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá te dando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!